Abertura Com a viola no peito Eu não tenho desengano Alegra toda a plateia Sempre foi meu grande plano Minha sina de violeiro Não me deixa ser leviano Vou colocando na praça O pagode soberano Minha viola pagodeira Minha oitava maravilha Vendo você em meus braços Minha estrela eu sei que brilha Encostada no meu peito Derrubo qualquer barreira Defendendo as raízes Dessa terra brasileira Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo pingo de orvalho Chora viola Não sou nem o professor Eu não frequento a escola Mas nunca fui reprovado No beaba da viola No batido do pagode Sou igual Pelé na bola Só Deus pra fazer parar Quando chegar minha hora Eu não sou nem o生活 Mas nunca fui reprovado E bebo pingo de ormai E bebo pingo de ouro Você imagina o sininho Eu na volta Obrigada Então eu nunca mãe Eu não posso tentar